E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal. Pokémon, galera! FireRed Randomizer Version. Vamos entrar, então, aqui na mansão Pokémon, como a outra hora prometida. Posso comprar uns repels aqui pra me ajudar? Porque eu tô com a equipe cheia já, então acho que comprar repel aqui não é opção tão ruim não. Só vende max repel aqui ou vende super? Vende só max. Comprar, porque max é tão caro, rapaz, não vale muito a pena. Vamos comprar 10, né? Porque não quero me demorar muito aqui dentro. Vou dar uma olhadinha, galera, nos primeiros Pokémons que aparecerem. Mas vai ser pouco. Ok. Porque possivelmente eu não vou querer nenhum deles. Max e Giltro não seria de todo ruim, por exemplo. O Svotchan seria bem ruim, por exemplo. Não teria o mínimo interesse no Svotchan, não. Deixa eu falar com o povo aqui, galera, enfrentar eles. Caso eles queiram me enfrentar. E como eu falei, galera, como eu antecipei no vídeo anterior, a gente já enfrentou aquele povo lá da bicicleta. Em off. Vencemos todos. Aproveitamos para treinar um pouquinho aqui de leve. Nesse meio do caminho. Claro que não foi muito treino. Só foi o treino normal de enfrentar aquelas pessoas. Não teve nenhum treino extra dessa vez. Até porque eu acho que a minha equipe, galera, talvez não precise muito treino mais até chegar na liga. Quando eu pegar o último Pokémon, aí sim dá uma treinadinha nele, né? Mas antes disso, eu acho que não. Acho que eu estou de boa. Espero estar. Espero estar. Mas, galera, é um jogo normal. Muito embora tenha algum nível ou outro que me surpreendeu um pouco, eu acho que o jogo está no nível normal aqui. Vou colocar o Geraldo mais uma vez. Entra aí, Geraldinho, meu garilito. É bom ter uma resposta na galera super efetiva contra o Pokémon voador para variar. E é isso. Derrotamos mais o palhaço. Derrotamos o Johnson. E conseguimos, galera, um dinheiro meio cocosento, mas ainda assim útil para o futuro. Olha só, temos o Dirat, galera, aqui. É um Pokémon interessante, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas vamos pegá-lo agora. Escape Rope. Tá, se eu não quero um Dirat, provavelmente nada que vai aparecer aqui eu vou querer muito, certo? E aqui é um lugar meio chato de se explorar também. Vamos usar então minha Max Repel. Será que não tem uma Super Repel sobrando aqui? Porque poderia ser... Bom, vamos usar logo a Max, vai? Talvez tenha a Super Repel mais para cima, mas eu vou usar a Max para simplificar de uma vez. Tem uma coisa para cá, tudo fechado por enquanto. A gente vai abrir aqui em breve. Mas não agora. Vamos subir para o próximo piso. Ok, isso aqui é um dos ladrões, dos bandidos. Que geralmente usam Pokémon de fogo. Aqui isso não vai ser necessariamente verdade, né? Obviamente. Pode ser exatamente qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Dita aí, Grimer, meu querido. Beleza. Cuilada. Pokémon de foguinha aqui. Pokémon com as costas chamas... Caralho, rapaz. Que saco. Eu não consegui matar a irmã só. Estava com o Victor, agora eu estava crente de que isso ia dar bom para mim. Próximo Pokémon Arme. Ah, não tem próximo. Mas o dinheiro é bom. O dinheiro já compensa boa parte do que eu gastei lá. Com itens. Com Repels. Deixa eu pegar algo que tem aqui, que eu lembro que tem um bagulho. Caralho, cálcio, beleza. Como é bom, né, galera? Caminhar com uma Repelativa. Acabou a Repelativa. Mas temos mais. Vamos lá pegar um item. Umzinho com vários nutrientes aqui. Interessante, interessante. Outros para alimentação dos Pokémons. Vamos pegar aqui mais uma poção. Infelizmente eu não posso ingerir. Porque são bons itens também para a alimentação do ser humano, certamente. Mas. Infelizmente eu não posso ingerir isso aqui. Eu sinto, galera, que pessoalmente tem quem perguntou isso. Obviamente. Ninguém se questionou. Mas eu acho que eu tenho que comer mais fibras, galera. Mais vegetais. Porque eu não como verduras quase... Na verdade, quase que simplesmente não como mesmo. Ponto. Então, talvez eu tenha que fazer isso. Uma das ideias que eu quero estar dizendo isso aqui também. É para eu dar um bom exemplo. Para alguém uma vez na vida, né. Não ficar fazendo piadinhas. Não é exatamente um bom exemplo quando você admite que você não faz, né. Não chega a ser um bom exemplo. É só uma boa dica. Não chega a ser um exemplo. Para ser exemplo, você tem que fazer, né. Você tem que demonstrar de alguma forma para exemplificar. É feita aquelas questões, galera, de alguns questionários. Siga o exemplo. Aí está lá. Uma feita para você fazer igual. Aqui ninguém está fazendo. Eu só estou dizendo como é para fazer mesmo. Derrotamos o Lanturn. Ok. Eipo na sequência. Bora lá, galera. Bater na cara do macaco. Macaco não vai morrer. Não sei se morreria normalmente. Mas agora não vai morrer com certeza. É. Morreria. Mas sobreviveu. Macaco, galera, endureceu ali para a gente. Aguentou, né. Seria a tradução mais adequada. Não ainda endurecer a tradução, mas tudo bem. Pega esse item aqui. HP App. Vamos voltar. Qual dessas duas entradas que eu entro aqui? É essa aqui mesmo. Vamos lá então falar com esse maluco. E aí, Ted Cientista, qual é a boa? É essa aqui mesmo? Shock Wave na cara do Tangela. Olha só, galera. O poder do nível superior. Pokémon que seja bom aqui. Eu queria que Pokémon fosse bom para a Joelma. Mas não é. Quer dizer, para o Joelma. Infelizmente não é o caso. Vamos lá de Blaze Kick na cara do Coqueiro. Deita aí, Coqueiro. É nóis. Beleza. Derrotamos o Ted. O Grande Ted. 1.392. Vamos descer. Vamos pegar esse item aqui primeiro. Aqui é a saída. Vamos descer então aqui. Pera. Pera. Deixa eu usar mais um Max Repel aqui. Tá. Bora lá então. Vou falar com o Pooh aqui primeiro. Está acessível de uma vez. Lick Tank. Eu acho que se eu interagir com essa estátua, eu não fecho nada. Só abra, né? No momento. Creio que é isso. Vamos lá. Acertei o Shock Wave mesmo com a situação adversa. Muito bom. Volbit. A confusão, né? Ok. Ainda bem. Tive sorte. Tive sorte aqui. E acertei um crítico. Sorte duplicada. Talvez. Galera, sem o crítico, não conseguisse nem esse erro. Ótimo crítico. Acho que não fecha nada aqui mesmo não, né? Porque aqui ainda já está fechado. Mas deixa eu pegar o que tem aqui. Seja lá o que for. Eu só acho que vai abrir aqui desse lado. Então, já tem que interagir com a estátua. Era a coisa certa a se fazer. Porque o item não estaria inacessível. Temos mais esse maluco. Ok. E estamos aqui, galera, na mansão Pokémon. Porque ela nos habilita a entrar no ginásio de fogo. Ou melhor, no ginásio do Blaine. Né? Porque de fogo a gente sabe que isso não funciona bem aqui. É ginásio do Blaine. Não é o ginásio de fogo. Coisas peculiares, né, galera, desse jogo. Então, Joelma aqui, numa vitória arrastada. E forçada. Bora. Solar Beam. Ataque aumentou o celular bem na cara dele, galera. Exatamente nesse peitoral aí dele. Muito bom. Nice. Solar Beam, Joelma. Bom trabalho. Então, eu deixo ele na frente aqui. Logo para ele colocar, galera. Pegar o mesmo 45. Acho que é uma boa. Vamos fazer isso. Podia também pegar, galera. Com ele trocando, simplesmente. Mas, assim vai ser mais simples. Cabo, uma, repel. Aqui embaixo tem? Tem, né? Pokémon aqui embaixo. Mas, eu vou esperar. Porque, caso não tenha, eu esteja me confundindo. A gente... É. Não estava, não. Mas, eu acho que era bom. Ter certeza. Vamos lá. Usar mais um. Interagir com essa estátua aqui. Para abrir a minha passagem. Para a esquerda. Ok. Pegar esse item. Aqui temos a chave secreta que viemos buscar. E temos uma TM, galera. 22. Agora, a gente... Abre isso aqui. Aqui. Passa para cá. Aí, aqui. Eu venho aqui de novo, eu acho. Para abrir lá em cima. A minha passagem. E poder ralar P. Então, agora não precisa mais. Porque eu já estou praticamente de saída. Na verdade, já estou de saída. Mas, não sair, né? Quando você está de saída, você não saiu. Mas, você geralmente está a caminho. Na verdade, quando você diz, estou de saída. Para alguém que pergunta. Geralmente, você está no meio do que você está fazendo, né? As pessoas mentem, galera. Dia a dia. Estou chegando. Você está na metade do caminho, se muito. Quando você está chegando. Às vezes, você nem saiu de casa. E diz, estou chegando. Que é assim que funciona o bagulho. As pessoas mentem, né? Aí, por causa da mentira das pessoas. Você tem que ajustar. Já supondo a mentira alheia. Você já ajusta a sua expectativa. Bom, se ele falou que está chegando. É porque ele está na metade do caminho. Ah, beijo. Até engasguei com a minha história. Vamos lá. Enfrentar o Eevee aqui. Madcaulito na cara do Eevee. Rapidinho. Deita aí. Em uma porrada só. Nice crítico. Vamos lá. Squirtle. Aí sim a batalha que a gente está falando, galera. Aí sim a batalha que a gente está querendo. Mesmo de penúltimo. Ginásio. Agora já. De Pokémon. É... Firehead Ultra Rub. Estamos indo muito rápido nessa série aqui. Vai ser, certamente, galera. O detonado mais rápido desse canal. Mas, é preciso esperar, né? Porque eu pulei algumas partes chatas. E também porque eu já joguei esse jogo mil vezes. Então, apesar de... Ser interessante, é bem esperado também. Vamos lá. Enfrentar esse carinha aqui. Também não fui procurar todos os itens que tem no jogo. Eu nunca faço isso, na verdade. Mas, aqui, me interessei ainda menos. Para procurar essas coisas. A dúvida, galera, é se eu pego mais um último Pokémon. Acho que vou pegar, mas deve ser. A não ser que apareça um bem legal no caminho. Mas, deve ser ali mais... Quando eu tiver... Na Victoria's... Na Victoria's Zone. Na Victoria's Road? Pode ser. Vamos lá de surf aqui. Aliás, se eu quiser, eu posso projetar o ginásio agora do Giovannini hoje, já, né? Já? Acho que já, né? Dá para enfrentar o ginásio do Giovannini hoje? Bom, não vou fazer isso hoje. De toda maneira. Seja mais... Talvez desce já. Derrotamos o Venonete. Level 46. Boa, Samanta, minha querida. Derrotamos o Super Nerd, Eric. 864. Chega aí o outro nerd. Vamos lá. O que eu vou fazer, galera? Depois que eu saio daqui, eu vou tentar chegar na Sifon Island. Se não, para pegar alguma coisa lá. Mas, para enfrentar as pessoas que estiverem no meio do trajeto. Vamos lá. O Arturo, deita aí, palhaço. Level 45. Beleza. Sua Blue. Eu tenho aqui o golpe de gel no Teodoro. Entra aí, Teodoro. Acertar aqui um Ice Punchzinho. Bem rápido, bem legal. Vitória bem tranquila, bem supimpa. É isso. Deita aí, dragãozinho, com as asinhas de algodão. Vamos lá. Joelmo, vamos lá. Entra aí, Joelmo. Entra aí. Magical Leaf. Na cara do Corphish. Beleza. Mais uma vitória. Tem a que vem por último. Ele aqui. A gente consegue vencer aqui. Até porque, galera, só estão mandando os pokémons miúdos, né? Os pokémons infantis aqui. Os pokémons ali. Que apenas são garotos. Nenhum pokémon evoluído. Nenhum pokémon no nível muito absurdo. Vamos lá. Falou que é Fire Type. A gente sabe, galera, que isso não é verdade. Não só não é verdade, galera, como é um pokémon aquático. O que seria praticamente o oposto. E vamos lá. Guarda de Magical Leaf aqui na cara do Arturo. Deita aí o Arturo, meu garoto. Derrotamos o Ramon. Com a sua barba escrota. Deixa eu passar pra cá. Pra aqui. Vamos lá, Derek. Agora é o teu momento. Vamos lá de Magical Leaf. Pensei que ia dar metade do dano que eu precisava. Vamos lá, Magical Leaf duas vezes. Pensei em Solar Beam, mas dá quase a mesma coisa. Ele tinha uma chance legal de acertar... É, legal, eu não sei. Mas existia uma chance de acertar um Magical Leaf inspirado. Um críticozinho, por exemplo. Teria resolvido. Solar Beam, galera, não teria a mesma... Sorte, né? Toda forma ia demorar dois turnos. A equipe tinha uma chance... Mínima, de não demorar. Do school. Mais uma de Magical Leaf. Preocupante um pouco. Deita aí a fantasminha. Lever 46 para o Joelmo. Boa Joelmo, meu garoto. Quem é que vem por último? Krabby. Aí, sim. Até parece que ela era com um ginásio bom para o Joelmo. De fato. Recuperar um pouco de vida aqui e aproveitar. E é isso. Vida cheia para o Joelmo. Galera, para enfrentar o líder. Muito embora, não vá colocá-lo na frente aqui para enfrentar o líder. Ah, tem mais um cara? Vou colocar a Samara aqui logo na frente. Eu vou usar a Samara para enfrentar o líder. Tudo bem que a Samara normalmente não é boa. Mas eu estou tendo sorte aqui. Ela é boa aqui, na verdade. É. Até que não podemos reclamar, galera. Deu sorte aqui. Laravitar também é uma boa batalha para a Samara. Outra boa. Deita aí, Laravitazinho, meu garoto. Com teu mini chifroid. Rotamos o Zeke e vamos entrar. 888. Número bonito, né? Número todo, galera. Preenchidinho. 888. Chega aí, carecosos. Chega aí, Blaine. Vou ter esse visual, galera, do Blaine. Quando eu ficar mais velho. A careca está chegando. A gente pode trabalhar para conservar um bigodão. Na verdade, não seria difícil para mim, não. Porque eu tenho uma barba grande. Ela só fazia a barba. Quem sabe um dia, né, galera? No Big Gamer. Com bigode sem barba. Acho que eu nunca fiquei assim na minha vida. As únicas vezes que eu me vi, galera, de bigode sem barba foi quando eu estava fazendo a barba. Aí, por curiosidade, né? Eu tirei a barba antes para tirar o bigode depois. E não gostei do resultado. Sinto, galera, que alguém para ter um bigodão hoje em dia tem que ser um cara, uma pessoa mais, como eu diria, mais ousada. Só o bigode, sabe? Não é algo muito na moda. Barba, sim. Mas só o bigodão é raro de você ver. E para o pô, eu choquei porque continua congelado, né? Mas o garoto tem que morrer aí, né, Salamense? É para hoje, né? 47 de nível. Está bem forte o bicho. E dessa vez ele vai deitar. É, está bem forte o bicho. Não sei se essa é normal, não. Tem uns níveis aqui, galera, que eu acho que eles são um pouco acima da média. Tipo, 47 aqui. Eu não lembro desse nível todo. O Blame com Pokémon nível 47. 40, ok. Mas 47? Posso estar viadinho. Talvez o Arcanine dele tivesse 47. Não tem o Arcanine? Acho que talvez é. Pode ser, pode ser, pode ser. Deve ser isso, deve ser isso. Vamos entrar com o Teodoro. Contra a Blissa. A galera tem que ter o nosso contato físico aqui com o Metal Clon. Deve dar uma metadinha, que é o suficiente para mim. Não matou mesmo, ok. Melhor ainda, melhor ainda. A gente agradece. Derrotamos o Blaine. Valeu, Blaine. Penúltimo em signe. A galera conquistada com tranquilidade. Que bonito, que alegria, que beleza. Mais uma vez, sem precisar, inclusive, de voltar na Enfermeira Joy. O que vem a calhar. E agora sim, galera, que vamos à nossa querida Enfermeira Joy. Não é que eu precise, precise, na verdade, agora ir nela, né? Mas como está disponível... Ah, é, tem as ilhas. Oh, é verdade. Ah, é verdade. Depois das ilhas é que eu posso ir lá no ginásio. Não, não vou agora, não. Mas eu vou no próximo vídeo. Ok? Pensei que o próximo vídeo já era o ginásio. Mas talvez eu consiga, galera, vencer rapidinho. O ginásio já ia direto. Porque eu preciso fazer essas bagaceiras todas. Essas ilhas é relativamente rápido. Então dá para resolver as ilhas no próximo vídeo. E enfrentar o último ginásio também. Fazer um pacotão. Por agora eu vou enfrentar esse povo que está aqui. Vamos ler Dibaquat. Foi no meio caminho. Chega aí. Querida. Até eu chegar na Sifon Islands lá. Vou enfrentar vocês palhaços. Aproveitar esse treinozinho também aqui. Para eventuais tretas que eu vier a enfrentar no próximo vídeo. Tanto no ginásio, né? Que é o nosso plano inicial. Quanto simplesmente... Nas ilhas. É que eu vou fazer de uma forma ou de outra. Vamos lá. Prime Maybe. Vamos usar essa manta aqui com o Fly. Vamos usar o Fly em batalha. Se bem que não tem nenhum cabimento na verdade, né? Não. Qualquer outro golpe da galera teria sido tão bom quanto e mais rápido. Mas... Queremos estrear o Fly em batalha. Vamos estrear o Fly em batalha. É isso que vamos fazer. Não importa. Derrotamos a Melissa. 124 contos. Vamos falar com essa menina que está aqui. Chega aí, querida. Vamos lá. Vamos lá. Torshiki. Água nele. Será que usa água no Pokémon de fogo? É sempre, né, galera? Uma grande pergunta. Level 46 para a Samara. Teodoro. Entra aí. Golpezinho de gelo. Vamos tentar, né, galera? Distribuir aqui o nível do time. Ice Punch. Na cara do Belossom. Deita aí, Belossom. Rapidão. Beleza. E é isso. Derrotamos a Missy aqui, galera. 620. Talvez eu tente, galera. Já que meus pokémons todos em 40 e tanto. 45, 46 e blau. Eu posso tentar colocá-los todos em 50 para enfrentar a Elite 4. Né? Pelo menos ali em 50. Não é ruim. Talvez com as batalhas naturalmente, já que faltou ainda uma boa quantidade, já chegue nesse nível 50. Mas se eu não enxergar, a gente complementa. Mas acho que dessa vez não vai precisar de um vídeo de treino, não. Nesse caso, acho que vai estar bem suave. Vamos passar para cá. Chega aí, querida. O namorado dela, galera, deu grandes pérolas para ela. Então, conserva aí, querida. Conserva aí esse namorado. Namorado rico, você conserva. É importante. Vamos lá. Importante lição de vida. Para as mulheres. Sempre prefiram os ricos. Vamos lá. Não ligando, falando isso, porque ela é pobre. Interessante. Eu estou sendo falanguário aqui no interesse das mulheres. Ok? Claro que você vai procurar um cara de gente boa e tal. Mas se tiver muito em dúvida que tiver empatado, fora os dois iguais ou dos outros critérios, você fica com o rico, é claro. Vamos lá de... Vamos ser sinceros aqui. Vamos lá de Charge, Metal Claw. Se tiver um empate técnico ali, entre todos os outros critérios, aí você descebe nesse. Vamos colocar a Samanta. Bater aqui no Electra Bunch. Blaze Kick na cara dele. Muito bom. É isso. Derrotamos a Nora. Maravilha. Deixa eu passar para cá. Falar com esse outro carinha. Tem mais uma menininha e acabou. Estamos aqui bem na reta final já. Das batalhas. Como que as batalhas aqui são bem simples? Mais uma vitóriasinha. Bem de bonas. Murocrow. Mais um surfzinho. Unheed Kayo. Agora a galera que eu estou vendo aqui está acabando muito depressa. A gente está usando os golpes aqui inadvertidamente. Sem pensar muito. Sem levar em consideração aqui. Treinar ninguém. Vamos lá. A Spant. A gente pode notar que ainda estou respeitando a super efetividade. Não estou usando qualquer coisa. A diferença de nível dá uma área para usar qualquer coisa. Com 46. São 15, 16 pontos de diferença para a maioria dos pokémons. Dá para usar qualquer coisa aqui. Mas estou sendo cuidadoso. E aí ela me perguntou se eu estou de férias. Não querida. Nesse jogo eu nunca fico de férias. Só quando acaba mesmo. Quando a gente consegue o nosso título a gente fica rico. E a gente fica para o resto da vida aposentado. Nesse jogo. Sem precisar se preocupar com a aposentadoria do Bolsonaro. Não. Está tranquilo aqui. É assim que funciona a mão do pokémon. Ai ai. Vamos bater aqui. Blaze Kick. Na cara do Chikorito. Deita aí Chikorito no garoto. Vulpix. Samara. Me entra aí. Samara minha querida. Vamos lá de surf. Da cara do Vulpix. Beleza. Beleza. Derrotamos todo mundo. Derrotamos a Irene. A Irene. E é isso. Acabou né. Acabou. Com a Irene aqui. A gente se despede. Deixa eu voltar para a cidade. Onde eu vou. A galera pegar o barquinho do tio Zé. Já liberei tudo. Como vocês podem notar. Galera. Uma pinha toda bonitinha. Todo o cheiro dessas asinhas. Que indicam disponibilidade de voo. E agora a gente. A galera. Vai para as ilhas. Resolver lá o caso da Lostelle. Aquelas bagaceiras todas. Pegar aquele item lá. Rubir a bagaceira. Entregar para o Célio. Aquela tristeza toda. E depois galera. Acredito que isso vai ser relativamente rápido. Mais ou menos. Que eu vou ter que enfrentar as pessoas ali. Para uma subida e plá. Mas eu acho que dá para fazer isso. E enfrentar o próximo ginásio. Que vai ser o último da nossa saga. Tudo no próximo galera. Capítulo. É essa expectativa pelo menos. Poder deixar aquele gostei aqui embaixo. Então agradeço. Compartilhar o vídeo com os amigos. Mais ainda. Na descrição. Fica com as redes sociais. Se inscreva. Para receber mais vídeos. E clique na sinetinha. Para notificações de vídeos futuros. Já falei isso tudo não? Descrição na rede social. Já falei eu acho. Mas enfim galera. O recado aí está dado. Se eu falei duas vezes. É bom que é para reforçar. Mas é isso. Abraço a todos. Fui. Tchau. Tchau.